MÚSICA 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 Olha só, e a nossa equipe de reportagem se encontra nesse momento aqui no povoado Pau d'Arco, onde está sendo velado o corpo aqui do seu Sérgio Ribeiro, bastante conhecido nesse momento, vocês estão acompanhando aí nas imagens de Anselmo Souza, daqui familiares e amigos, né, estão aqui um pouco representados, né, e sem acreditar que o seu Sérgio está sendo velado. Chegou agora recentemente de Brasília, veio passar as férias com seus familiares, e infelizmente está passando aí por essa situação difícil, né, e a família pede justiça por esse crime, né, com característica de execução aqui na cidade de Bacabal. Olha só aqui os amigos, né, estão aqui na porta, está aqui a família, né, rezando aqui o texto, e olha só aqui, ó, os familiares, amigos, pessoas que saíram com ele semana passada, foram para outras cidades, estão sem acreditar. Tentar conversar aqui, Anselmo, conhecia aí o seu Sérgio aí? Sim, mas sim, me criei com ele aqui no exterior. Ele tinha inimigos? Não, tinha não. Ele está há quanto tempo morando lá para Brasília? Uns 20 anos, né? 20 anos, falou pra mim. 20 anos. Está com quatro dias que ele tinha chegado aqui? Não sei. Vocês estão surpresos com essa situação, né? Muito. Surpreso mesmo. Como é seu nome? Silmar. Conversar aqui com outro amigo aqui também, do seu Sérgio, vocês estão surpresos aí com essa situação, dá para acreditar nesse momento aqui? Agora, cara, estou sem chão aqui, sem acreditar no que aconteceu, porque acho que nenhum de nós aqui nunca esperou uma situação dessa, entendeu? Um cara que não tinha maldade com ninguém, era só rindo direto, alegre, e, pô, não tem nem palavras para falar. Sem acreditar, né? Sem acreditar. É triste, muito triste a situação. E você, cidadão, conhecia também o seu Sérgio aí? A gente nasceu e se criou junto aqui. Nunca mexeu com ninguém. O rapaz é um cara que, hoje a gente tem um grupo de WhatsApp, morador que já morou aqui e estão fora. Botaram de manhã, cinco e pouco, não acreditei, cerca de uma pegadinha. Após a veiculação, né, Jogado? Eu pensei que era uma pegadinha daquilo ali, e é tão tal que está bem, não estou acreditando ainda, cara. Não caiu a ficha? Caiu, não. Até agora não caiu. Você acredita nessa hipótese que os indivíduos foram para assaltar ele? Rapaz, pelo que eu vejo falar, eu acredito que não, né? Que não levaram nada dele, eu acredito que não. Qual foi as últimas palavras que o senhor teve com ele em vida? Rapaz, a gente sempre conversava no WhatsApp, resenha mesmo, a gente é amigo mesmo. Sempre brincando, falando, vamos tomar um arroz, vamos para... Ele sempre chamava a gente para ir na casa do meu irmão, que tem um outro povoado ali, rapaz. Dantas, moro na casa do Assis, rapaz. Moro na casa do Assis, aí eu sempre ocupado com trabalho e nunca tirei o tempo para nós ir lá. E sempre, todo dia, quase todo dia, ele mandava mensagem. Rapaz, que dia que eu vou na casa do Assis? Que dia que eu vou na casa do Assis? E eu, na correria do trabalho, do dia a dia, ele nunca marcava o dia para a gente ir, cara. E agora aconteceu isso aí. A gente ainda não caiu, né? Não, não. Não, não. Não caiu mesmo, cara. É muito triste mesmo. Está aqui, gente, a família revoltada, os amigos e familiares do seu Sérgio, né? Que tinham chegado agora para passar as férias, né? De período de final de ano. E nesse momento, está sendo aqui velado, né? Informações que o septamento vai ocorrer nesta segunda-feira, né? Está aqui a família, nesse momento, passando por essa situação. Um dos piores momentos que seus familiares e amigos estão passando aqui no povoado Pau d'Arco, aqui na cidade de Bacabal, esse crime com característica de execução, né? E você está acompanhando tudo isso aqui pelas lentes da sua TV Mearim, afiliada a Band aqui na cidade de Bacabal e também pelo seu canal, repórter Romário Alves Bacabal.